Eu me sinto culpado por fazer parte disso, eu até acho errado, mas eu não resisto. E ele até já percebeu, já notou no seu corpo uma marca que eu deixei um rostinho no seu pescoço. Eu já vi que você faz amor. 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 Eu já vi que você faz amor.